Falou sobre parceria com as empresas de Telcos. E, de novo, remete a essa questão que a gente estava discutindo no início, que é repensar e estabelecer novos modelos de negócios. O que são as parcerias entre provedores de serviço? Eu já passo para você, Olímpio, só para eu poder fazer essa abarração. O que são, na verdade, essas parcerias que você citou? Pensar em novos modelos de negócios. A gente está falando também de uma economia colaborativa. A questão da economia colaborativa vai meio que permeando tudo o que a gente está discutindo. Então, no fundo, hoje, essa economia colaborativa, que quem está do lado do consumo quer muito ver, também tem que ser e tem que estar na pauta de quem está provendo serviço. Eu vou passar para o Leandro, para a gente ouvir um pouquinho agora, Leandro, empresas de conteúdo que também estão se movimentando, porque o conteúdo, a comunicação, a colaboração, parece que essas coisas todas hoje caminham muito juntas. Como é que você está vendo o desafio na sua atuação e no seu negócio? Certamente, obrigado pelo convite. Bom dia para os internautas e para os outros debatedores. Eu vejo que a gente tem um cenário de restrição de investimento em toda a tecnologia e afeta, logicamente, segurança. Então, a gente tem, num cenário atual, a gente tem que ser muito seletivo e cirúrgico nas escolhas dos parceiros, das alianças. Logicamente que o mercado sempre mudou e essa inovação existe desde que eu nasci e muito antes. A velocidade agora é que ela é exponencial, ela é assustadora. E a gente tem muita coisa pela frente, a gente tem IoT, cloud, big data, a gente tem muita oportunidade e a gente vai precisar, logicamente, de todos esses serviços. Tem uma capa de proteção, em termos de segurança, de privacidade. A exigência das pessoas cada dia aumenta. A gente tem uma demanda muito alta por questões de qualidade. Do ponto de vista do Terra, a gente enxerga, eu quero comentar do Terra e também aproveitar da telefônica. No Terra, a gente tem uma demanda do mesmo formato que as empresas de internet têm que se reinventar, como todas as empresas, desde as grandes telecoms, para sobreviver e perpetuar. A gente vê estudos de que da lista da Fortune 500, a gente vai ter pelo menos 70 empresas que nos próximos 20 anos talvez não estejam mais nessa lista. Então, é um desafio de todo o executivo tentar se manter e perpetuar o negócio da empresa. A infraestrutura de telecom sustenta, logicamente, toda a comunicação e a gente tem, no mínimo, 82 milhões de brasileiros sendo suportados nas atividades digitais por conta da rede de telecom. E, por outro lado, falando como telefônica, a própria telefônica enxergou que segurança é uma unidade de negócio e começou a investir na Eleven Path e hoje já fatura anualmente mais de 400 milhões de dólares. Então, essa oportunidade é o que muito mais pessoas vão começar a seguir. Ok. Foi bom o Leandro já trazer para o nosso cenário de debates aqui a questão da inovação e a segurança, mas a gente vai continuar. Muitos ainda vão falar e podem pontuar a questão dos desafios de negócios, mas eu acho que a gente já tem bastante elementos aqui para avaliar esses desafios. Então, só para a gente, de novo, pontuar, a gente falou em agregar mais valor, novas tecnologias, oportunidades, plataformas, plataformas digitais, a questão das parcerias, a questão de você equilibrar investimentos e reduzir custos ao mesmo tempo, a restrição de investimentos. Então, todo esse cenário é o cenário hoje que eu acredito que se insira a questão da inovação. Então, eu já quero trazer para um segundo tópico para a gente continuar esse nosso bate-papo, entendendo que, num cenário em que a gente está vendo todos esses desafios, onde cabe a inovação e como cabe a inovação, principalmente olhando a questão da segurança. Eu vou lá para a ponta, André. Queria que você falasse um pouquinho. Na sua visão, com esse pano de fundo, com esses desafios, quando você coloca nesse caldeirão inovação e segurança, como é que essa equação começa, na sua opinião, a ser, de certa forma, calculada, avaliada? Bom dia para todo mundo. Nós, na Level 3, além de ser uma empresa de telecom, ser um dos provedores de rede IP planetária, nós temos nossa área também de data center, que nós lidamos no dia a dia com missão crítica. Quando a gente tem um cliente que compra missão crítica, usualmente ele é muito cauteloso naquilo que você inclui em série de novidade. Então, lidar com inovação e missão crítica ao mesmo tempo é um desafio, é uma dualidade que a gente tem que saber equilibrar bem. Mas o fato é que existiu um movimento alguns anos atrás, talvez há cinco anos, um pouco mais, que é o fato da consumirização de TI. isso trouxe uma dinâmica diferente, abriu portas diferentes de negócio. Seja na colaboração, eu gostei do termo que você usou, economia colaborativa, mas existem várias outras perspectivas de relação fornecedor, comprador, competidor, você coopera e compete. Então, você tem um cenário que é completamente diferente. Trouxe uma dinâmica para o mercado muito diferente, que vieram com isso o Big Data, o Big Process, capacidade de grandes transmissões de dados. E tudo isso aí, hoje, a gente depara numa indústria absolutamente nova, que é a indústria de segurança. Tanto do lado negro da força, quanto do lado branco da força. Hoje, existe uma indústria voraz, diária. Nós, ano passado, tivemos 1.800 famílias de vírus criadas, perda calculada da indústria, 350 bilhões de dólares da indústria, perda com ataques, com malware, com esse tipo de coisa. Então, a indústria é voraz, que está muito rápida, tão rápida quanto o fato do fenômeno da consumização de TI. Você estava falando números aqui, hoje tem 47% da população acessando no seu dia a dia a internet, fazendo compra. Então, assim, essa dinâmica para a indústria é fantástico. Você saber equilibrar os seus orçamentos em termos de capacidade de investimento, custo, receita, entrando nesse mundo de inovação e mantendo a tua capacidade de gerar serviços de missão crítica com estabilidade e previsibilidade. Essa dualidade é a beleza, eu acho, do nosso trabalho é essa dualidade, seja na área de telefone, seja na área de data center e nós como fornecedores de segurança global também é um belo desafio. É uma indústria nova e voraz. Vamos, já passo para você, só para a gente ter oportunidade de ouvir nessa primeira rodada a todos aqui. Alexandre. Bom dia, primeiramente, obrigado pelo convite. Uma inovação muito específica que está para transformar todo o mercado que isso vai bypassar, inclusive, crises econômicas e quem não se atualizar está fadado ao fracasso é a questão da computação cognitiva. Isso é algo que atualmente os bancos já estão implementando, isso vai estar em produção, se eu não me engano, esse ano em alguns bancos e está cada vez mais o setor bancário se instalando e soluções de computação cognitiva. Isso é um ramo com uma área de inovação totalmente nova onde quase que não temos empresas preparadas para isso e como historicamente prova quando a gente tem uma revolução tecnológica desse porte, ela é acompanhada também de reinvenções e novas soluções demandas que hoje a gente não conseguimos imaginar que existiam vão surgir vão surgir empresas novas empresas também focadas a atender demandas que a computação cognitiva ela não consegue atingir e a área de segurança especificamente a área de segurança onde ela se encaixaria nesse contexto num primeiro momento a computação cognitiva aplicada assim tanto na linha de frente como na função que a gente diz back office ela vai ter que atuar muito na questão de velocidade de rapidamente analisar se aquilo vai representar um risco para a empresa ou não e realmente vai ter que ser muito dinâmico trabalhar muito perto das áreas de desenvolvimento dessas novas soluções porque realmente vamos presenciar em todos os setores de tecnologia uma automação jamais vista interessante mais uma contribuição e um aspecto eu queria ainda ouvir esse lado numa questão ainda para explorar um pouco mais a inovação e a segurança porque quando você falou sobre missão crítica essa dualidade de ao mesmo tempo que é tão crítico você ter que inovar e aí ele traz a computação cognitiva que é uma inovação muito grande eu queria ainda explorar um pouco na opinião de vocês essa questão dessa dualidade porque o que a gente ouve muito em geral é muito difícil inovar em segurança porque segurança tem uma pauta segurança não pode errar segurança tem que buscar resolver problemas pontuais então como que a gente leva segurança e leva inovação para segurança com esse nível de estresse com essa missão crítica com essas questões todas que não podem falhar então eu queria ouvir mais um pouquinho Cleiton você pode contribuir com essa discussão por favor já passo para vocês aqui bom dia realmente inovar em segurança é algo muito difícil porque você sair ali da maneira conhecida de trabalhar exatamente da forma padronizada da forma que a legislação os certificados todos exigem então assim uma maneira diferente de fazer as coisas a gente falou bastante de telecomunicação aqui e as empresas que realmente conseguiram ganhar dinheiro e se beneficiar de inovação em cima das redes de telecomunicações hoje tem sido das empresas de tecnologia porque a telecomunicação vem coloca em estrutura e quem está ganhando usuário ali em cima são as empresas de tecnologia por que isso? porque ela já nasce já cresce pensando no usuário como é que o usuário vai se adaptar àquela nova tecnologia então a gente tem o WhatsApp assim o Facebook da mesma forma eles criptografam mensagens eles não permitem que qualquer um saiba quem é que está usando a sua própria infraestrutura por que isso? porque eles já nascem com aquela visão de usuário então assim a inovação na segurança ela tem que pensar no que o usuário realmente precisa e o que as empresas realmente precisam e maneiras de deixar tanto os usuários quanto as empresas seguras no futuro é aí que tem surgido as novas formas de se ver segurança análise de dados segurança distribuída correlação de informações até mesmo eu vi essa semana que que as tecnologias como o blockchain estão começando a ser usadas para não mais para transacionar dinheiro mas também para transacionar bens bens de capitais então assim a gente precisa pensar na inovação pensar na maneira diferente de fazer as coisas com foco na empresa e nos usuários mas de novo o que eles precisam para manter toda a sua atividade fim de forma segura mas não é uma maneira fácil é a gente sabe disso estamos reunidos aqui para debater eu queria voltar para o lado de cá para terminar aqui a nossa avaliação ouvindo agora o Romulo e depois o Igor quando a gente já passa para essa pauta da inovação e de novo inovação relacionada a segurança a tecnologia traz e a gente já pelas falas aqui percebeu um desafio porque você tem que atender uma missão crítica você tem que pensar como o Clayton falou no que o usuário quer e você precisa também fazer com que a coisa continue funcionando e dar conta desse dia a dia Romulo como é que você vê inovação nesse contexto primeiramente bom dia agradecendo o convite acho que é importante a gente abrir um leque de conversa acho que todo mundo aqui se depara com N desafios novos a cada dia todo mundo já falou da crise todo mundo já falou do cenário político do Brasil eu acho que uma das coisas que é mais importante para a gente hoje pelo menos na cultura da Abreu é enxergar o que o usuário quer entender isso sem infringir dentro do ambiente restrição principalmente por uma coisa cultural Abreu não preconiza você restringir demais o seu usuário então a gente tem o desafio sei bem o que é isso a gente a gente tem atuamos numa área difícil né de estabelecer restrições e a gente tem que convencer a TI hoje num desafio muito grande que é convencer o executivo que comprar o Firewall não adianta mais só ter o Firewall não adianta mais ele tem que entender que tem Dropbox tem Google Cloud tem toda essa TI paralela que a gente não enxerga então acho que esse é o principal desafio mostrar isso para ele aí num cenário por exemplo é o funcionário desligado e não tem nada do funcionário na rede de repente ele apaga a conta dele do Dropbox e você descobre que estavam todos os projetos dele lá então acho que o melhor cenário foi o próprio marqueteiro que foi preso lá que estava com apagou a conta dele um dia antes de ser preso então assim acho que é um nosso desafio muito grande pensar nesse cenário Igor bom dia a todos eu acho que o mais importante que a gente olha nesse momento econômico político é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de inovar versus a possibilidade de investimento que a gente tem nesse momento diante do que o mercado tem exigido das empresas a gente vem buscado trabalhar cada vez mais internamente cultura a tecnologia com avanço que vem tendo cada vez mais ela tem chegado para os usuários para as pessoas de maneira muito fácil então o ponto é trabalhar e entregar da melhor maneira e segura possível para essas pessoas é o que o Romão falou na editora na Globo é muito difícil da gente bloquear a gente tem que liberar com restrição e com segurança e é o que a gente tem tentado fazer Alexandre para a gente poder fechar esse bloco aqui e também o outro me corrija se eu estiver errada vocês que estão acompanhando havendo quase que um consenso que obviamente é crítico o setor existe a necessidade de inovação mas essa percepção do que o usuário quer que o Clayton começou a levantar essa questão parece que é algo que realmente está na pauta hoje e é muito importante se você vai pensar em inovação mas é que tipo de inovação qual o impacto disso seja para o usuário seja para o cliente enfim como é que você vê essa questão você concorda com esse aspecto da importância do usuário nesse processo de inovação obrigado pelo convite agradecer a participação aqui de todos e nesse dia especial graça também celebrar você como mulher todas que estão nos acompanhando aqui presencialmente e remotamente pelo dia e congratular a todas nós da nova Nokia a Nokia que recentemente se reinventou como empresa que era uma empresa praticamente voltada ao mundo móvel e de telecom hoje ela é praticamente uma empresa fim a fim após a aquisição da Alcatel Lucent então hoje a gente entende que a nossa experiência que adquirimos lá atrás quando tínhamos produto para o usuário final quanto toda a questão de infraestrutura e hoje nesse novo mundo de internet das coisas e um mundo virtualizado e de cloud é fundamental a gente ter uma estratégia de segurança que consiga abordar cada um desses pedacinhos dessa nossa nova realidade quando a gente percebe que o advento de tecnologias como 5G vão trazer a realidade da internet das coisas ou seja vão ter coisas falando com coisas não só pessoas e você entra numa questão fundamental que é a segurança como é que eu endereço essa realidade do ponto de vista do usuário que hoje quer usar o aplicativo hoje quer acessar uma informação hoje quer colaborar quer comprar um produto e a gente tem aqui representando parte dessa cadeia provedores de cloud provedores de conteúdo provedores de telecom fornecedores de tecnologia e a gente tem um desafio esse desafio parte do princípio de ter uma estratégia aonde a gente consiga cobrir todas as partes dessa cadeia então a gente fala de ter por exemplo criptografia no nível do transporte do nível 1 lá da camada OSE lá para os mais técnicos criptografia na luz que está transmitindo lá os bits para aqueles protocolos que não podem ser criptografados nas camadas superiores quanto a endereçar por exemplo a segurança do mundo móvel a gente liberou um reporte agora no início de março mostrando que 60% dos malwares já provém de smartphones já ultrapassamos aí o mundo laptop desktop windows linux qualquer plataforma que seja o mundo android acaba sendo mais ameaçador pelo ponto de vista mas já temos também ameaças em cima de plataformas até então consideradas seguras em cima do iOS e da Apple e isso é uma realidade ou seja os últimos seis meses de 2015 a gente teve um aumento de 50% em cima dessas ameaças desses malwares vindo do mundo consumerizado vindo do mundo em que as pessoas antes usavam equipamentos fixos para acessar informação para fazer negócios e hoje fazem com dispositivos que estão na palma da mão então é fundamental a gente como indústria como no modelo de parceria a gente acredita nesse modelo de parceria a minha função da Nokia é justamente fazer parceria entre os provedores de telecom os provedores de conteúdo os provedores de cloud para a gente ter soluções inovadoras hoje a gente conta com 40 mil pessoas somente na área de R&D de inovação tanto as pessoas que vieram do Bell Labs da Alcatel Lucent quanto do mundo Nokia Technology dentro da própria Nokia e a gente acredita efetivamente que sem essa capacidade de inovação esses desafios não vão ser quebrados a gente acredita muito em parcerias a maior parte da nossa estratégia de segurança é voltada em parcerias a primeira coisa que a gente tem que admitir como provedores de qualquer tipo é que a gente não consegue dar conta de tudo a gente não consegue ter soluções que enderecem todos nós temos soluções que precisam coexistir soluções pontuais soluções baseadas em soluções virtualizadas soluções físicas para endereçar esse desafio da segurança nesse novo admirável mundo novo ótimo eu queria já vou passar para você eu sei que você está só e me aguardando mas eu queria ouvir só um atenção aí